Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a semana que está iniciando e é uma semana que tem decisão de Campeonato Gaúcho para o Grêmio e segundo a entrevista do Renato Portaluppi depois do empate contra o Vasco confirmada pelo vice de futebol Paulo Luz, até terça, quem sabe quarta-feira, o Grêmio deve estar anunciando aí um novo reforço para o ataque e eu espero que dessa vez seja um camisa nova, porque atacante lado já tem bastante e chegou mais um Vamos para essa resenha? Antes disso, dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, vamos lá então Bom, depois do empate contra o Vasco da Gama, na entrevista coletiva, entre tantas questões que o Renato acabou respondendo o Renato falou que espera sim que a direção de futebol possa, quem sabe até terça-feira, no máximo no meio da semana estar entregando para ele um reforço e que esse reforço seria um camisa nova Depois até o Paulo Luz já deixou claro, só o Renato já disse para vocês aquilo que vocês estão me perguntando ou seja, praticamente abonou tudo o que o Renato tinha falado E aí eu vou entrar em alguns detalhes, tá? O Grêmio confirmou no sábado a contratação do Luiz Fernando, jogador que estava no banco do Botafogo Tomara que ele chegue e consiga preencher as medidas, penso que atacante lado o Grêmio já tem alguns no grupo e poderia dar, por exemplo, muito mais oportunidade para os garotos da base Atacante lado tem bastante no grupo Mas vamos lá, Luiz Fernando é um jogador jovem, é um jogador que o Grêmio já observava desde que ele jogava no Atlético Goianiense e tentou naquele momento trazer o jogador, não foi possível, traz agora Mas vamos lá, o Renato está falando em camisa 9 E aí eu fico pensando e nas últimas horas eu tentei, de certa forma, buscar quem poderia ser esse novo centroavante Porque eu penso assim, se é para encher o grupo, enchar o grupo com mais opções de lado ou um cara que não chegue para ser realmente um substituto do Diego Souza Deixa o Isaac jogar O Isaac está mostrando que ele tem qualidade, que ele pode ser um jogador que o Renato utiliza de várias funções Ele é muito versátil, ele pode jogar como o homem mais avançado do sistema de meia cancha Um pouco à frente daquela função que naturalmente desempenha o Jean-Pierre Ele pode jogar como um falso 9 Ele jogou muito bem contra o Vasco da Gama, fazendo a função que naturalmente é executada pelo Diego Souza E mais, o Diego Souza fica de 10 a 15 dias E já passaram alguns dias Ou seja, o Diego volta no início do mês de setembro, quem sabe mais uma semana E ele possa estar voltando Então, eu penso assim, o Grêmio só pode contratar um nome mais forte Porque o mercado nacional não está oferecendo nenhuma maravilha O que tem hoje? Ah, o Alexandre Pato saiu do São Paulo, rescindiu o contrato Deve estar acertado com o Internacional, mas ainda não foi anunciado Ah, o Ricardo Oliveira rescindiu com o Atlético Mineiro Sabe, não tem um nome de vulto nesse momento para que você possa lá contratar E pronto, esse cara aqui valeu o esforço E por que eu estou batendo na tecla do período que já deve estar voltando em breve o Diego Souza? Porque se o Grêmio esperar um pouquinho, vira setembro No dia 13 de outubro, o Grêmio já pode buscar algum jogador que seja fora do Brasil E aí você tem a opção no mercado sul-americano Você pode buscar na Colômbia, no Equador, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai E você pode buscar algum nome que seja na Europa O Grêmio tem bala na agulha O Grêmio negociou o Everton e já está com o negócio pronto do Diego Rosa Por que o Grêmio não pode buscar aquele sonho de consumo do Grêmio, que é o Stoane Que está jogando no Girona, lá da segunda divisão da Espanha? Ah, é caro? É caro, mas é um cara que chega e resolve Daqui a pouco você pode montar um ataque com dois jogadores dessa função O Diego Souza, ele está desempenhando o papel de nove Mas o Diego Souza é um útil funções no ataque do Grêmio Então, sinceramente, se é para trazer alguém que seja Falar um português bem claro, um meia boca Então não traz e investe nos garotos Repito, está dando uma boa resposta o Isaac até agora Mas eu estou curioso, e sinceramente não sei o nome ainda Se soubesse, eu tinha trazido aqui Mas estou curioso, quem será esse centroavante O Grêmio imagina, através das palavras do Renato, apresentar Quem sabe amanhã, no máximo quarta-feira Quarta-feira inicia a decisão do Campeonato Gaúcho O Grêmio jogando contra o Caxias O Grêmio, de certa forma, está valorizando bastante E não é para menos, primeiro porque é título Segundo, porque um título nesse momento Ele vai amenizar, ele vai arrefecer Diminuir um pouco dessa pressão O Grêmio não está perdendo, o Renato ontem falou Inclusive, no final da entrevista coletiva O Grêmio está invicto a 15 jogos Mas é que o Grêmio estabeleceu uma régua De excelência Que está muito longe do que o Grêmio vem apresentando Nesse momento, dentro do Campeonato Brasileiro Então, por mais que tenha toda uma justificativa Ficou muito tempo parado O Campeonato vai ser assim Os adversários também têm qualidade Apesar de todo esse tralá, o Grêmio nos mostrou Que ele tem uma capacidade de desempenhar Um rendimento, apresentar um rendimento Muito maior do que vem apresentando Por que eu estou dizendo isso? Porque o Grêmio não ganhou do Caxias esse ano Inclusive perdeu o primeiro turno Se o Grêmio tivesse vencido o primeiro turno Já com a vitória do segundo Sequer teria essas duas finais agora E naturalmente ele já seria aclamado o Campeão Gaúcho O Caxias está desfalcado Vou dar um exemplo para vocês O da Silva, que era o principal atacante do Caxias Voltou para o Grêmio Está no grupo de transição Não vai enfrentar o Grêmio O Caxias está parado há alguns dias Justamente esperando essa final Então o Grêmio tem que ir para cima com tudo do Caxias O Grêmio tem dois desfalques, já sabidos Não vai ter o Orejuela Mas aí naturalmente está recuperado Já o Vitor Ferraz Que inclusive estava no Rio de Janeiro E fica à disposição para jogar desde o início E não vai ter o Kahneman Também suspenso Mas aí naturalmente Ontem, por exemplo, contra o Vasco O Renato colocou em campo uma dupla formada Pelo Kahneman e pelo David Brás Imagino que já para dar um gás para o David Então agora joga o David Brás lá para a esquerda E põe naturalmente o Pedro Geromel na direita Imagino que não tenha tanta surpresa para esse jogo E espero que o Renato possa deixar um pouco mais em campo O Jean-Pierre Porque muita gente diz assim Mas o Bajé, se o Jean-Pierre está jogando tudo isso O Jean-Pierre não jogou ainda tudo o que ele pode jogar Mas o Jean-Pierre, toda vez que sai Quem entra no lugar do Jean-Pierre Nunca joga aquilo que ele está jogando Então é uma semana cheia É uma semana de decisão de Campeonato Gaúcho A primeira partida contra o Caxias na quarta-feira Primeira partida da final E curioso, quem será esse nove Que o Grêmio vai acabar apresentando Segundo o Renato Quem sabe até terça ou quarta-feira Tá bom, galera? Dá o like no vídeo Dá o joinha para fortalecer a resenha Te inscreve no canal Espalha nos grupos de WhatsApp E aperta o sininho para receber as notificações Abraço a todo mundo aí Até daqui a pouco E até daqui a pouco